A CIDADE NO BRASIL Carregar pra bem longe daqui A vontade de te ver sorrir Então já que não dá pra fugir Vou viver o momento Quem me dera mandar no amor Mas é ele quem o manda Eu jurei que não ia cair Já tô de perna vamba Onde anda o seu coração Compartilha a localização Que eu não vou esperar o verão Eu te quero em qualquer estação Não espera o sol Pra felicidade amanhecer Ninguém vive sol Não espera faz acontecer Não espera o sol Pra felicidade amanhecer Ninguém vive sol Eu te quero em querer é poder Não espera o sol Quem me dera poder é poder Tira do pensamento A vontade de te bem querer Feito um pé de vento Carregar pra bem longe daqui A vontade de te ver sorrir Então já que não dá pra fugir Vou viver o momento Quem me dera mandar no amor Mas é ele quem o manda Eu jurei que não ia cair Já tô de perna vamba Onde anda o seu coração Compartilha a localização Que eu não vou esperar o verão Eu te quero em qualquer estação Não espera o sol Pra felicidade amanhecer Ninguém vive sol Não espera faz acontecer Não espera o sol Pra felicidade amanhecer Ninguém vive sol Eu te quero em querer é poder Não espera o sol Ninguém vive sol Ninguém vive sol Ninguém vive sol Não espera o sol Não espera o sol Ninguém vive sol Obrigado.